Ah, o trabalho é a busca do pão, do conforto, da sobrevivência. É vencer barreiras, superar desafios, planejar e realizar sonhos. Por isso hoje é um dia muito especial em que comemoramos você, trabalhador. Que faça chuva ou faça sol, se levanta diariamente em busca de um futuro melhor. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Feliz Dia do Trabalho